Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês vão entrando aí, vão acessando, vão clicando no link, certo? E vamos começar a aula de hoje, tá bom? Então, você que já tá aqui, fala aí com seus colegas pelo WhatsApp que a aula já vai começar, certo? Falta um minutinho, já são 16h59, então vamos lá começar pra gente não perder tempo, né? E aí, como eu falei lá no WhatsApp e na Classroom, nós vamos falar hoje sobre Segunda Guerra Mundial, certo? Como todos vocês sabem, eu sempre divido esse conteúdo em duas partes, né? Pra não ficar tanta informação, tanta ideia ao mesmo tempo, né? Então, pra quem tá chegando agora, bom dia, vamos começar a aula. Na próxima semana, eu quero fazer uma coisa diferente, que seria aí utilizar o aplicativo do Zoom, tá bom? Qualquer contratêntico que eu tiver aqui, vocês vão estar sendo avisados, né? Então, vamos começar a aula de hoje, certo? Como eu falei ainda há pouco, nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial, certo? E vamos falar também, vamos fazer uma correçãozinha aí a respeito daquelas questões que ficaram no slide, né? Naquele primeiro slide que era Vargas, que foi enviado pra vocês, tá bom? Essa videoaula, essa live vai ficar gravada no canal do Nono Ano, além de que o slide da aula vai estar lá na Classroom pra vocês, tá bom? Assim também como as ideias de atividade. Mas no finalzinho da live, a gente fala aí sobre essas atividades, certo? Vamos se aproximando, vamos chegando, né? A distância aí nos separa, porém, isso não é motivo pra gente deixar de termos aula, isso não é motivo pra gente deixar de estar aqui junto, mesmo que seja assim via internet, tá bom? Então, vamos começar, tá? É necessário que você tenha aí seu livro, seu caderno, pra ficar atento, né? Grifar algo que seja necessário, importante, como eu sempre faço, tá certo? Então, pra isso de conversa, é necessário que a gente, pra gente falar sobre Segunda Guerra Mundial, é bom que a gente revise um pouquinho o que foi visto relacionado aí a mundo, né? A história geral, pra gente chegar até a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui no quadro, né, pra vocês, tem um esquemazinho do que seria, né? Nas ideias que antecederam essa Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos lá. Pra começo de conversa, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa Segunda Guerra. Coloquei aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, antecedentes, né? Ou seja, fatos históricos que antecederam essa Segunda Guerra. Primeira ideia. Marcado, o mundo marcado aí no século XX por conflitos, né? Conflitos estes a nível mundial. Então, o século XX marcado por conflitos mundiais, pelas guerras. Antes dessas guerras, o que foi que a gente viu? A gente conheceu aquela ideia de imperialismo, neocolonialismo, que teve como consequência direta essas grandes guerras, ok? Então, Primeira Guerra Mundial, que antecede, óbvio, a Segunda, ocorreu em 1914 até 1918, sendo finalizada aí realmente em 1919. Então, as consequências dessa guerra são sentidas até os dias atuais. Na verdade, as consequências das guerras, Primeira, Segunda e Guerra Fria, né? São sentidas até os dias atuais, certo? Então, Primeira Guerra Mundial seria aí um antecedente, um fato histórico ocorrido anterior à Segunda Guerra. E o que é que marcou, né? Quais foram as consequências diretas dessa Primeira Guerra Mundial? Primeiro, as rivalidades, né? Entre as potências, entre as lações. Essas rivalidades que não foram curadas, essas rivalidades que permaneceram ao longo do tempo, mesmo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, né? E outra coisa bastante marcante como consequência dessa Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que seria uma punição bastante severa aí para a Alemanha, né? Em relação também a essas rivalidades entre as nações, e a disputa, aquela Segunda e Terceira Revolução Industrial, que teria aí apimentado essa rivalidade, feito com que as nações buscassem disputa, buscassem ser a nação exemplo. Então, isso acabou agravando e tendo como consequência principal aí essa Primeira Guerra Mundial, certo? Então, o cenário do mundo era justamente esse. Final da Primeira Guerra, né? Em 1919, Estados Unidos com superpotência, o fim do eurocentrismo, a ideia de que os países europeus não estavam mais no centro, não eram mais os países exemplos, não eram mais as economias exemplos. Então, isso é consequência da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento que antecede a Segunda Guerra Mundial, nós temos também o quê? Nós temos, por exemplo, a ideia da ascensão do capitalismo, né? Toda ideia, ou qualquer que fosse ideia anterior ao capitalismo, teria ficado há muito tempo para trás. Então, esse capitalismo vai crescer, certo? Esse capitalismo vai crescer, principalmente com o final da Primeira Guerra Mundial, né? Estados Unidos se firmando, como eu falei agora há pouco, como superpotência, a industrialização a todo vapor, né? Apesar de que países europeus, devido à guerra, estavam aí tentando se reestruturar, né? A Alemanha estava sofrendo com o Datado Versalhes, e muitos países europeus, por exemplo, principalmente os derrotados da guerra, estavam passando aí por situações de constrangimento, estavam passando por situações de desemprego, de miséria, a estrutura do país estava bem precária. Então, não foi bom para todo mundo, né? Óbvio, a ideia do fim da Primeira Guerra foi muito positiva para os Estados Unidos, mas para diversos outros países, em especial países europeus, isso não foi muito positivo, né? Então, primeiro, rivalidades entre as nações, isso é uma consequência da Primeira Guerra Mundial, o surgimento da Liga das Nações, que tinha como objetivo principal punir, né? Manter a União e fazer com que as nações não entrassem em conflito, o Tratado de Versalhes, que é uma punição, uma humilhação para a Alemanha, e aí a gente vê a ascensão, durante toda a década de 20, a ascensão do capitalismo, a ascensão dos Estados Unidos, como potência, como economia mundial, certo? Então, outra coisinha que antecede aí essa Segunda Guerra Mundial seria o quê? A lei da ascensão à crise, aquela crise de 29, que nós falamos em sala de aula, né? Nós falamos sobre a Primeira Guerra, falamos sobre as consequências dessa Primeira Guerra, e aí, logo em seguida, falamos sobre a crise de 29, essa crise que foi desencadeada a partir da queda da Bolsa de Valores Nova Yorkina, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Os altos investimentos, os gastos excessivos, a ideia de comprar mais do que podia pagar, o endividamento das pessoas, então, isso acabou levando aí os Estados Unidos, e em seguida, o mundo inteiro, a uma crise econômica. Crise essa que também acontece aqui no Brasil. Quando a gente falou sobre a Era Vargas, nós falamos sobre, em especial, a década de 30, né? Lembre-se, a crise de 29, ela é gerada nos Estados Unidos, mas ela se espalha por todo o território mundial, né? Por todo o planeta. Então, ela chega no Brasil de forma avassaladora, né? Ela vai chegar no Brasil de forma avassaladora. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, durante a década de 30, o governo de Vargas, três fases, né? Provisório, constitucional e Estado Novo. O que é que Vargas faz, por exemplo, para tentar conter a crise, né? Vargas que tem ali um apreço, um amorzinho pelo fascismo. O que é que ele faz? Ele vai tentar investir aí, comprar as sacas de café, que era o produto principal brasileiro, e vai queimar, né? Já que os cafeicultores estavam estocando sem poder vender, o que é que ele vai fazer? Compra, queima. Isso aí é uma das saídas, uma das medidas adotadas por Vargas para tentar conter essa crise que chega no Brasil, né? E, mundialmente, a crise só se arrasta, né? A crise só se alastra. E isso foi extremamente negativo, né? Até mesmo para os Estados Unidos. Porém, ainda na década de 30, os Estados Unidos começam a dar os primeiros passos para se reerguer dessa crise, né? A ascensão, primeiro, a ascensão, com o final da Primeira Guerra, durante a década de 20, toda essa fortaleza, essa força do capitalismo, e depois uma pancada muito forte, que seria a crise de 29. Outra coisa que vai anteceder, que vai acontecer antes da Segunda Guerra Mundial, foi o quê? Eu coloquei para vocês aqui regimes totalitários, ou seja, o surgimento de ditaduras, o surgimento de regimes totalitários. Por que isso acontece? Com a crise, muitos países passam a tentar se fortalecer, fortalecer sua economia, a partir do liberalismo, investir em si. Então, por exemplo, Alemanha. Alemanha saiu totalmente devastada, e eu falei para vocês em sala de aula, pessoal, o nazismo não foi uma questão de escolher, né? Falei para vocês inúmeras vezes isso, quando a gente ainda estava trabalhando em Primeira Guerra, o que eu já dava umas pitadas de Segunda, e também quando a gente tratou sobre os regimes totalitários. O nazismo não teria, não foi uma escolha, não era eu tenho isso e isso aqui, não. Então, os alemães, a partir das ideias de Hitler, e Hitler ganha território, Hitler vai crescer em relação à política, ele vai espalhar essas ideias, vai conquistar a população, vai ter o apoio da população, certo? Então, Hitler vai acabar ganhando espaço. E as suas ideias vão também ganhar espaço e se expandir. Os alemães passam a acreditar naquele momento, naquela ideia, e vão investir nessa ideia. Então, o nazismo não foi... Os alemães não tinham opções, os alemães escolheram, acreditaram, né? A ideia da valorização, a ideia da valorização dos povos de origem germânica, da pureza, aquela ideia toda é voltada para o nazismo. Então, muitos países, não só a Alemanha, mas, por exemplo, a Itália fascista, a própria União Soviética, né? Que teria passado por um processo de revolução antes de ser a União Soviética, era o quê? Rússia. E aí, a valorização, o empoderamento dos líderes comunistas, como Lênin, Stalin, né? Então, isso daí o quê? É o investimento na nação. A crise faz com que as nações, em particular, elas investam em si, elas produzam, elas busquem, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, para que surgisse o nazismo, para ela voltar a crescer, ela passou a não realizar o que dizia o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes dizia, olha, vocês só podem ter mil homens no exército. Hitler investia, os alemães investiam cada vez mais no exército. Vocês têm que se limitar na produção bélica, na produção de armas, que era um das principais indústrias da Alemanha. Eles investiam cada vez mais. Então, eles começaram a nem ligar para o Tratado de Versalhes e dar cada vez mais, dar gás às ideias de industrialização a voltar a crescer, né? Isso foi do dia para a noite? Não. Isso foi com o passar do tempo, né? Principalmente após a crise de 1929, né? O tentar se reestruturar. Cada país fez o seu, cada país teve a sua particularidade. Essas particularidades influenciavam, né, umas às outras? Sim, óbvio, né? Vargas, por exemplo, ele tinha um apreço, ele tinha um bem-querer, por exemplo, pelo fascismo, né, de Mussolini, que também via essa ideia de investir, essa ideia de acabar com as ideias de esquerda, entre outras, como uma coisa positiva. Então, Vargas tinha um bem-querer pelo fascismo, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora foram eventos históricos, né, fatos históricos que ocorreram e que fizeram um caminho para a Segunda Guerra Mundial, né? Falei sobre a Primeira Guerra, óbvio, né? As rivalidades entre as nações, o Tratado de Versalhes, aí vem a ascensão do capitalismo, em seguida, em 1929, a crise, que seria a crise de 1929, que daria uma queda, né, nesse capitalismo, e associado ainda nessa década de 30 com o surgimento de quê? O surgimento dos regimes totalitários, né? Nazismo, fascismo, entre outros, na Espanha, né, em Portugal. Então, tudo isso antecedeu o quê? A Segunda Guerra Mundial. Isso fez o caminho para que a Segunda Guerra Mundial se fomentasse, né? No livro de vocês, lá na página 161, né, tem um contextozinho bastante interessante sobre Hitler, né? Na Netflix, por exemplo, tem um ou dois documentários, se não mais, sobre essa pessoa, sobre quem foi Hitler, né? Hitler, ele vai chegar no poder aí já na década de 30, certo? Então, tem assim, ó, No ano de 1933, subiu ao poder o ultradireitista que fez do nazismo a política cotidiana dos alemães, a Wolf Hitler, né? Como foi dito, o nazismo era uma ideologia política que defendia a total intervenção do Estado da economia, política e sociedade. Ou seja, era uma ideia de controle. Isso é ditadura, gente. Isso é regime totalitário. Isso aconteceu com o Brasil? Sim. A partir de quando? Em 1964, quando os militares comandam o poder, né? Quando um representante de uma nação, ele dita as regras, ele faz de suas ideias o todo, que ele não divide o poder, que ele interfere na economia, que ele diz como é que vai caminhar a sociedade a partir de criação de leis, entre outros, então, isso é um regime ditatorial, né? Nós já sentimos e estamos ainda sentindo na pele, óbvio, não de maneira aberta ainda, porque muitas pessoas não entendem, né? Mas estamos ainda sentindo esse regime ditatorial, né? Ainda sentimos esses resquícios da ditadura de 60 e que continua e que permanece no Brasil da atualidade, certo? Então, o Hitler, ele vai ganhar espaço com a população, né? Ele vai ganhar aquela população na miséria, Ah, mas como o Hitler é bonzinho, o nazismo foi bonzinho para os alemães. Ok, tá, os alemães. Né? A valorização dos povos germânicos, o nacionalismo, o amor à pátria, né? E aí, ser contra outras nações, outras etnias, né? Como, por exemplo, os judeus, os alemães viam nos judeus a escória do mundo, né? Porque os judeus eram ambiciosos, entre outros aspectos. Então, Hitler foi aí o idealizador e o propagador dessa prática, né? E aí, associado a esse nazismo, o que? Os campos de concentração, né? Que eles colocavam, por exemplo, uma propaganda positiva dos campos de concentração. Era como se fossem colônia de férias, né? As pessoas eram colocadas aí em ônibus escolares, espécie de ônibus escolares, e aí eram levadas para os campos de concentração, né? Outra coisa muito interessante, na verdade, e uma característica forte que antecedeu essa Segunda Guerra Mundial e que está associada aos regimes totalitários seria o quê? A expansão dessas ideias, né? Esses regimes totalitários, eles não se limitaram a apenas expandir ideias, não. Eles queriam expandir território. Por exemplo, Hitler, o nazismo, né? Passaram a disputar territórios com outras nações, certo? E aí eu coloquei para vocês aqui, ó. Ascensão entre o capitalismo e os regimes totalitários, certo? Anterior também a essa Segunda Guerra, eu coloquei o quê aqui, ó? Política de afazivamento, união, formação do eixo, Conferência de Munique. Então, essas nações, gente, né? Devido à crise, essas nações que passaram a investir em si, passaram a transformar-se, elas também passaram a se unir, né? Existe um pacto entre aí Alemanha, Japão e em seguida entre a Itália, que é o pacto anti, tem no livro de vocês aí na página 163, anticorme interno. O que seria isso? A união dos países que iriam formar aí o bloco do eixo, a formação do bloco do eixo, certo? Então, formação, união e formação do bloco do eixo. O que seria essa política de afaziguamento, né? Essa política de afaziguamento seria a ideia de que os países europeus não iriam interferir, eles iriam visualizar as práticas desses países que, por exemplo, perderam a Primeira Guerra ou que estavam se unindo com o interesse em comum e, óbvio, se essas ideias, essas práticas desses países não afetassem, por exemplo, França e Alemanha, eles estariam ali apenas a observar, a paz igual, estou aqui a paz igual, estou só observando o que determinada nação está fazendo, ou a política que está sendo realizada. Caso isso não me atinja, não atinja os meus interesses, eu deixo isso de lado, né? Mas, o que não teve foi deixar o interesse de lado. os franceses, ingleses, entre outras nações, né? Que estavam aí, que foram vitoriosos na Primeira Guerra, eles começaram a visualizar um crescimento cada vez maior dessa política expansionista, por exemplo, dos alemães, né? Como eu falei para vocês, essa ideia de formação, união, do eixo, né? Esses países, né? Esses países do eixo, eles buscavam cada vez mais crescer territórios, dominar territórios, influenciar sociedades. Então, isso foi crescendo, isso foi tomando um fôlego, isso foi deixando de ser uma coisa de apenas visualizar por parte de outros países, né? Então, foram feitos, por exemplo, conferências, né? Foram feitos acordos diplomáticos e acordos diplomáticos que países como a Alemanha não seguiram. Era como se disseram assim, por exemplo, olha, você pode fazer isso daqui, mas isso não. E naquele momento, né? Para tentar ludibriar ou para tentar dar continuidade às suas ideias, Hitler aceitou, né? Ou Mussolini aceitou, certo? Mas aí era só uma desculpa, o que na verdade existia era uma expansão das práticas do nazismo, uma expansão das práticas do fascismo, certo? Então, essas ideias, elas não pararam apenas no papel não pararam apenas nas ideias políticas, elas também foram econômicas. Era de vontade dos nazistas o controle de outras nações, não só o controle político e econômico, mas o controle territorial, né? Então, foram feitos aí alguns, alguns acordos. Por exemplo, o acordo que foi feito na Conferência de Munique, né? O acordo de que Hitler, por exemplo, deixaria, teria terras de um país chamado Tchecoslováquia, porém, ele pararia a partir dali o seu processo de expansão. Mas a Hitler não vai seguir com isso. Nem Hitler nem os outros países do eixo. E quais são esses países do eixo? Quando eu falei para vocês, união e formação do eixo, quais seriam esses países do eixo? Alemanha, liderança, Japão e Itália, né? Os três países do eixo. Na Primeira Guerra nós tínhamos as Tríplices, né? Tríplice Aliança e Tríplice Intento. Na Segunda Guerra nós não temos Tríplices, apesar de que, óbvio, quando eu digo Tríplice, lá na Primeira Guerra existiram também outros países participantes. Porém, nessa Segunda Guerra nós não falamos Tríplices, nós falamos, nos referimos a blocos, né? O bloco do eixo, né? Alemanha, Japão e Itália e o bloco dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Como sempre, os norte-americanos vão estar ali apenas no patrocínio, né? Fomentando a indústria de armas, patrocinando os europeus. Depois é que ele vai entrar na Guerra de Fá e ele vai entrar para vencer, né? Então, antecedentes dessa Segunda Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra, a Primeira Guerra como um todo, né? Rivalidades entre as nações, o Tratado de Versalhes. Depois, a ascensão e crise da economia mundial, né? A ascensão do capitalismo, a crise de 29 que vai se espalhar, né? Vai começar nos Estados Unidos, mas vai se espalhar por todo o mundo e, em seguida, a formação dos regimes totalitários, as expansões territoriais, as disputas territoriais, né? Além disso, além dessas ideias, outros fatos históricos também podem ser entendidos como antecedentes da guerra, como a política de apaziguamento, a ideia de não atacar, de observar, de ver até onde determinada política ia, né? iria, por exemplo, franceses e ingleses que observavam aí esse crescimento, essas ideias nazistas e fascistas, certo? A formação e união dos países, formando aí o bloco do eixo, Alemanha, Japão e Itália, então, isso também é anterior à Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Munique, que determinava aí era uma espécie de acordo diplomático para que não se houvesse, para que não houvesse guerra, óbvio que esse acordo foi quebrado. E outra coisa bastante importante que determina aí o começo da guerra que foi o quê? O Pacto Germânico-Sovietico, certo? O que seria o Pacto Germânico-Sovietico? Vários territórios europeus eram disputados entre as nações. Um deles era um país chamado Território Polonês, certo? Esse território polonês ele era disputado aí entre alemães e sovietos, a galera russa, a galera da União Soviética. Então, para que não houvesse ataque de um para com o outro, ambas as nações, Stalin e Hitler, eles fazem um pacto, eles fazem um acordo, olha, nem você invade a minha parte territorial, nem eu vou invadir a sua, certo? Então, isso ficou determinado entre eles dois. Só que aí, Hitler contava nem aí para as ideias, para essas ideias, o que ele queria era expandir as ruas, o que ele queria era crescer território, influenciar cada vez mais nações, não só apenas na economia, mas na política, dominar o território, fazer daquele local o seu ponto de retirada de matéria-prima, dominar aquelas nações. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai invadir a parte da Bolônia, que pertencia à União Soviética. Então, essa quebra do pacto germânico-soviético é o começo da guerra, é o fim da paz, é o fim da política de apaziguamento, é o fim das ideias de acordos e conferências e tentar manter a paz via diplomacia, fazer com que as ideias fossem todas levadas numa boa, que tudo ficasse tranquilo, que eles expandissem mais que para, porém, essa expansão não parou, essa diplomacia foi quebrada e Hitler, como sempre, vai, ou melhor, como foi sempre, vai quebrar esse pacto germânico-soviético e vai dar início à Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, ela vai ter uma participação um pouco, eu não posso dizer que apagada, mas, em vista de outras nações, a União Soviética, ela vai estar ali meio que superficialmente, eu posso dizer. Óbvio, ela não vai se colocar do lado dos nazistas, ela não vai se colocar do lado dos fascistas. E aí eu volto a dizer uma coisa que nós conversamos na sala de aula, pessoal, entendam, nazismo nunca foi de esquerda, isso não, pelo contrário, nazismo era total controvérsia, é tanto que Hitler era ultradireitista, né, a monopolização da economia pelo representante do país, toda a nação só se desenvolvia, a economia e tudo mais, e de acordo com as ideias do representante, né, o domínio da nação, o domínio do país de uma forma geral, através da força, da ditadura, de imposição de leis, certo? Então, nunca, jamais, o nazismo foi de esquerda, né, pelo contrário. Isso coloca Estados Unidos, França e Inglaterra ao lado dos sovietos, em relação ao apoio ao comunismo, não, não é que norte-americanos, né, ingleses e franceses vão ser a favor do comunismo, mas naquele momento na segunda guerra, o mesmo inimigo da União Soviética era o inimigo dos Estados Unidos, Inglaterra e França, então eles iam se ajudar, eles tinham inimigo em comum, né, então, isso era muito claro, ok, então hoje, nós estamos falando sobre essa segunda guerra e sobre o que antecedeu a segunda guerra, o que formou, gerou o caminho para a segunda guerra mundial, certo? A primeira guerra e suas consequências, as rivalidades das nações, a ascensão e crise do capitalismo, né, seria aí a crise do Vinóvel, e a formação dos regimes totalitários, a força que os países antes derrotados na primeira guerra passaram a ter, passaram a buscar durante toda, todo esse tempo de 1919 até 1939, que foi quando começou a segunda guerra mundial, certo? Essa política do apaziguamento, essa formação e união dos países que estavam aí tentando, voltando a crescer, como formação do bloco do eixo que era formado por Alemanha, Itália e Japão, certo? Países que tinham interesses em comum, formação também ou permanência do bloco dos aliados, né, Estados Unidos, Inglaterra e França, e aí a gente tem uma comparação a fazer, daí a gente compara aí, por exemplo, o bloco do eixo, Alemanha, Itália e Japão, na primeira guerra era a tríplice aliança, certo? E era a tríplice aliança lá na primeira guerra, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, esse Império Austro-Húngaro que já nessa segunda guerra não existia mais, né? Lembra que uma das coisas que aconteceu no fim da primeira guerra foi a partilha, né, Áustria e Hungria. O bloco dos aliados na segunda guerra, que era Estados Unidos, Inglaterra e França, na primeira guerra era a tríplice, entende, né? Inglaterra, França e Rússia, aí a Rússia sai, em 1917, devido à Revolução Russa, surge a União Soviética, mas aí eles não se encaixam mais nas ideias da tríplice em tempo, né? Até porque o processo de transformação da Rússia em União Soviética levou muito mais tempo, foi além da Primeira Guerra Mundial, então no lugar dessa Rússia, Estados Unidos, né? E aí, como eu falei para vocês, o ponto X para ter iniciado a Segunda Guerra Mundial foi o quê? O pacto germano-sovieto que os alemães quebraram, né? Eles vão quebrar esse acordo de não-agressão, certo? Eles vão quebrar esse acordo de não-invasão, eles vão permanecer expandindo, eles não vão dar cabimento a acordos diplomáticos, eles vão continuar a expandir, continuar a tentar influenciar outras nações e assim por diante, certo? Bem, essa é a primeira parte, tá? A gente vai ficar com a ideia de quê? Como é que começa essa Segunda Guerra? O estopim da guerra foi quando os alemães quebraram o acordo feito com a União Soviética. Qual era o nome desse acordo? Pacto Germânico Soviético, ok? Vamos ficar aqui. E agora eu quero que vocês busquem questionamentos, né? Busquem me questionar, aí eu quero que se você tiver uma dúvida, você busca essa dúvida, certo? Olha só, deixa eu ver aqui quem é que está falando, é Júnior, está falando aí para eu divulgar os filmes que enfatizam o nazismo com o Hitler. Júnior, do 9 da manhã, no finalzinho da aula, certo? Eu vou colocar lá na Klessel e no WhatsApp o nome de alguns filmes que enfatizam tanto a ascensão de Hitler, na verdade são mais documentários, certo? Tanto a ascensão de Hitler com a ideia, inclusive uma das atividades de vocês é a respeito de um desses documentários, tá? Eu vou colocar tudo lá no WhatsApp e na Classroom para vocês no final, no final não, durante a aula, tá bom? Ok? Outra pessoa aqui, Bia, Bia que está me... Bia falou de 7 e 21, é Bia do 9B, Ana Beatriz Paz, não era no Zoom, era no YouTube, tá? Eu coloquei o link lá para você, você tem que estar inclusive no seu celular logado na sua conta para ter acesso, ok? Não sei se conseguiu, fala comigo se você conseguiu aí ver a aula, ok? Pelo menos esse início zoom, né? Vamos ver aqui outra pessoa, apagou a mensagem, ok. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que nós falamos até agora, eu preciso que vocês mandem para mim via WhatsApp. Seria bom como áudio, tá bom, gente? Melhor do que escrito, certo? Na próxima semana nós estaremos pelo Zoom, tá? Para testar aí, para fazer a coisa acontecer e eu olhar para a carinha de vocês aí, já que vocês hoje estão só olhando a mim, né? Então, e aí a gente vai continuar com a Segunda Guerra Mundial, que é interessante a gente captar nesse momento, nós estamos falando do que antecede a Segunda Guerra, nós falamos sobre os fatos históricos que antecederam essa Segunda Guerra, a Primeira Guerra, as invalidades, a ascensão e a crise, a formação dos regimes totalitários, a influência desses regimes totalitários em outras nações, como a exemplo do Brasil, as consequências da crise de 1929, aqui também no Brasil, durante a Era Vargas, que nós estudamos nas semanas anteriores, as ideias de paz, de tentativa de manter a paz entre as nações, a política de apaziguamento, a formação do Bloco do Eixo, a junção das ideias de Alemanha, Japão e Itália, certo? Aí, do outro lado, a formação, a contínua expectativa e ligação de países como Estados Unidos, Inglaterra e França, se contrapondo aí, Bloco do Eixo e Bloco dos Aliados, Bloco do Eixo, Alemanha, Itália e Japão, Bloco dos Aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França, certo? Então, isso é o que antecede. E o que é que vai direcionar o início da guerra? Lembre-se, o início da guerra se dá com a quebra do acordo entre União Soviética e Alemanha, os alemães vão invadir território sovieto, território na Polônia, que pertencia aos soviéticos, inclusive foi uma das nações que mais sofreu com o nazismo, até porque o número de judeus lá na Polônia era bem considerável, então passou por uma limpeza nazista, a ideia do holocausto, a morte de milhões e milhões de judeus. Essa política nazista, ela tinha quais ideias? E algumas ideias eram semelhantes ao fascismo, nós vimos isso em sala de aula, a valorização da nação, por exemplo, o pão-germanismo, a ideia da valorização dos povos de descendência germânica, certo? dos puros, a ideia da raça ariana, a ideia do nacionalismo, do amor à pátria, buscar isso daí, a ideia também do antissemitismo, que era exclusiva do nazismo, que seria o antissemitismo, a revolta, o ódio contra os judeus, observando e vendo os judeus como uma nação, a escória, o que era totalmente negativo. Vamos ver aqui se alguém tem alguma dúvida, eu recebi algumas mensagens, tá bom? Ok, valeu, Bia, conseguiu, vamos ver aqui, me dizer sobre as duas fases da guerra, a senhora poderia me dizer sobre o porquê esses nomes, bem, quem tem duas fases seria a primeira guerra, tá? Deixa eu ver aqui quem é, Kaique, do Nome da Tarde, quem tem duas fases, Kaique, é a primeira guerra, a duas fasezinhas bem determinadas, a das trincheiras, primeiro aquela de movimentar o território, cercar território, expansão territorial, e aí a guerra das trincheiras, quem tem duas fases é a trincheira, já a primeira guerra, já a segunda guerra não tem essa ideia de duas fases, tá bom? A segunda guerra ela caminha de uma vez só, depois que a Alemanha invade esse território da União Soviética, França e Inglaterra já tomam as primeiras medidas, já começam os primeiros ataques, e aí toda a ideia se torna aí de conflito direto, né, de conflito direto. Essa segunda guerra que durou de 1939 a 45, e aí fica uma coisa bem curiosa, e vocês já devem ter visto isso em geografia com o Bruna, que é o quê? Em seguida de uma guerra, uma guerra direta, inclusive, vem uma guerra ideológica, é uma disputa entre socialismo, comunismo e capitalismo, né, que seria a Guerra Fria, né, a Guerra Fria vai ter início ainda em 1945, quando se tem o final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, Caí, quem tem duas fases é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra ela corre de uma maneira geral, tá, ela não vai ter fase determinante. Existe o ataque de primeiros antecedentes que fomentaram, que deram incremento para a Segunda Guerra, aí tem o ataque, a quebra do acordo e finalmente a invasão dos alemães à Polônia, quebrando esse acordo e aí França e Inglaterra já vão iniciar os primeiros ataques, tá bom? Vamos ver aqui, outra perguntinha, só um minuto, vamos lá, vamos ver aqui, tá, o esquema, Júnior, vai estar para vocês na Classroom, tá, porque aqui na lousa, como a câmera do meu computador não é maravilhosa, né, então, tá aqui na lousa, mas vai estar para vocês na Classroom em forma de slides, e eu desejo isso em caderno, porque eu quero imagens disso, que vocês enviem imagens disso para mim, tá bom? Então vai estar aí para vocês na Classroom, tá bom? Outra dúvidazinha aqui, como o Japão se juntou ao eixo, ok, muito bem, vamos lá para a página 163, todo mundo aí com o livrinho, tá, tem assim, página 163, tem o seguinte, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, o pacto anticomitário, externo, era direcionado contra a União Soviética, firmado por Alemanha e Japão, esse acordo foi montado em retaliação à política cristã, o que é retaliação? Contra, né, é uma ação contra outra, que, diferente das ações liberais, visou evitar e barrar o crescimento das profissionais nas fascistas. os japoneses almejavam o controle de países na Ásia, como a Coreia e a China, inclusive, chegaram a confrontar China, Japão e China chegaram a estar em confronto antes da Segunda Guerra Mundial, né, porque o Japão desejava o domínio dessa nação, desse território, que estavam sobre a influência da União Soviética. em 1936, os italianos aderiram ao PAC, então, assim, Japão e Alemanha e Itália, eles tinham interesses em comum, por exemplo, o Japão tinha interesse na Coreia e na China, territórios asiáticos, eles queriam influenciar, eles queriam expandir. Então, para que isso fosse conseguido, eles teriam que, eles teriam um inimigo em comum com os alemães, que seriam quem? A União Soviética. Então, eles se juntam com os alemães contra a União Soviética, a União Soviética, ok? Então, é dessa forma que eles aderem ao bloco do eixo. Eles dizem, ó, nós temos interesses em comum, eu desejo, por exemplo, territórios asiáticos, territórios eixos que pertencem ao seu inimigo, que também é meu agora. Então, Japão, Alemanha e Itália, né, que tinham interesses em comum, vão se voltar contra a União Soviética, é a principal ideia. Aí, a partir dessa ideia de se voltar contra a União Soviética, a coisa cresce. porque além da União Soviética, existe também França, Inglaterra e na América, Estados Unidos, certo? Vamos ver aqui outra perguntinha. Pessoal, sempre que vocês me perguntarem, identifiquem, coloquem o nome de vocês, tá bom? Professora, por que Hitler meio que escolheu os judeus para tantas coisas ruins ou outras raças, mas principalmente os judeus? porque da escolha dos judeus. É uma questão de nacionalidade, etnia, aversão a etnia, aversão ao estrangeiro. Quem tem uma política parecida, mas que não coloca em prata de eternas ações é o Donald Trump. O Donald Trump, ele tem aversão a latinos, né? Ele demonstra que aquela nação, ela enfraquece a sua, né? Então, Hitler, ele tinha em mente, né, que as práticas que ele queria de engrandecimento da Alemanha só seriam colocadas na ativa quando outras nações, né, ele queria que a Alemanha fosse um exemplo, ele queria que a Alemanha dominasse todos os outros países. Então, para que isso acontecesse, era necessário, por exemplo, erradicar determinadas nações, determinadas nações que eram vistas como perigosas. Os judeus sempre foram vistos, né, na verdade, com o decorrer da história dos judeus como ambiciosos, né, dominadores. Então, isso para Hitler era extremamente negativo, né? Ah, mas seria negativo. Então, se ele estivesse ali fomentando a Alemanha em particular, sem ter que até adotar uma versão a judeus, não seria negativo. Ok? Então, Hitler, ele identificava os judeus com a escória da nação, né? Assim como gays, né, negros, ele também tinha a versão, ele via, a única nação que ele via como pura, maravilhosa, perfeita, era a nação alemã, que seria aí a nação exemplo e cresceria e dominaria todas as outras nações. Ok? Vamos ver aqui, Kaique, agradecendo, deixa eu ver aqui. Ok, alguém me mandou dois links, né, que o aplicativo Zoom está com defeito. Ok, mas aí a gente está ainda utilizando o YouTube, tá? Não vamos, não vamos focar hoje aqui, se possível, na próxima semana a gente faz com o Zoom, senão a gente permanece com as lives no YouTube, tá bom? Que também está correto, certo? Vamos ver aqui um, um óbvio de Carol, vou esperar o óbvio dela terminar. E por nada, Kaique, por tirar a sua dúvida, tá? Estamos aqui para isso, certo? É uma aula, só não é presencial, mas estamos, certo, pessoal? Então, enquanto a colega Carol digita aqui a sua dúvida, vamos fazer uma correçãozinha, pega aí, por favor, o seu caderno, com aquelas três questões, na verdade, é, três questões que estavam naquele slide, e era Vargas, no primeiro slide, né? A aula, a aula não, a atividade da semana passada foi no livro, a gente vai corrigir semana que vem, hoje nós vamos corrigir essas três questões aqui que falaram sobre antecedentes da era Vargas e assim por diante, tá bom? Então, a primeira questão, vamos esperar aqui, Carol, manda aí um áudio, é melhor do que? Ó, ela tá dando uma dica aqui, é, mostrando, ou então coloca o app, eu acho importante copiar, porque assim é o app melhor. É, Carol, a mesma ideia que eu coloquei para junho, do, não há da manhã, os slides vão estar, estão na verdade, na Classroom, sabe, certo? Se você não tem acesso à Classroom, fala comigo no privado que eu envio o slide para você, tá bem? Como eu disse, a câmera do meu computador não é muito maravilhosa não, tá? Mas aí, você vai ter acesso a esse esquema na Classroom através de slide. Se não conseguir acessar a Classroom, fala comigo que eu envio o material para você, tá bom? Vamos lá para a primeira questão, pega aí os cadernos, é importante os cadernos, tá? Três questõezinhos para a gente responder, ainda falando sobre, já que a gente falou agora sobre Segunda Guerra e lê desse jeito. Era vaga na Segunda Guerra e estão aqui, unidos, né? É justamente no governo de Getúlio Vargas, durante o governo de Getúlio Vargas aqui no Brasil, que mundial, qual é o cenário mundial? Segunda Guerra. Qual é o cenário nacional? Era Vargas, tá? Então, é tanto que Vargas, como eu falei para vocês no início da aula, ele tinha um apreço, ele tinha um bem-querer pelo fascismo, né? Lembra quando eu falei para vocês que durante o governo provisório, Vargas estava ali, de um lado, ele tinha os industriais, os comerciantes, a elite, e do outro, ele tinha os militares, o que apoiaram ele no golpe de 1930, né? Então, e aí ele tinha o quê? Ele gostava de ter o controle, ele gostava de ter aquele controle total da nação, de influenciar, por exemplo, na economia, né? Isso é prática de quê? Isso é prática de regime totalitário. E aí, em relação ao regime totalitário que Vargas se identificava, era o qual? Era o fascismo da Itália, certo? Fascismo da Itália, nazismo da Alemanha, os dois principais regimes totalitários e que influenciaram tantas outras nações, né? Regimes ditatoriais, ok? Primeira questão é a seguinte, presta bem atenção aí, tá? Quais fatores contribuíram para o rompimento, ou seja, para a quebra, para o fim da república oligárquica? O que foi a república oligárquica? Uma república, né? Uma política brasileira baseada aí no domínio das elites, né? Da aristocracia, dos barões de café do Brasil, que durou aí durante, durou durante, estou até sendo repetitiva, durou aí de 1891, mais ou menos, até 1930, certo? Então, quais fatores contribuíram para o rompimento da república oligárquica? Eu quero uma pessoa para me responder essa questão aí. Responde para mim no privado. Eu quero uma pessoa para me responder essa questão aí, ó. Quais fatores? Essa questão deve estar no caderno de vocês, porque ela estava no esquema, no primeiro esquema de Era Vargas. Foram três questões. Nós vamos responder as três. Quais fatores contribuíram para o rompimento da república oligárquica? Eu quero isso daí, eu quero alguém para me responder essa questão. Vamos lá? Alguém para me responder essa primeira questão aí? Esteja também com o seu livrinho em mãos. Quero aí, vamos lá, alguém? Dou em uma. Quero aí uma pessoa para me responder. Responde em forma de áudio, tá, pessoal? Já tem uma pessoa aqui. deixa eu ver. Cauã Vitor. Vamos ver aqui, Cauã Vitor. Ó, Cauã Vitor do Lono A da Manhã. Ele disse o seguinte, na república oligárquica havia a política do café com leite em que os paulistas e mineiros se alternavam se alternavam na presidência do país. Porém, nas eleições de 1930, o então presidente da época, Washington Luiz, resolveu, eu acho que é isso, eleger o mineiro à presidência. Na verdade, ele decidiu não eleger o mineiro, ele decidiu eleger um outro paulista. Mas aí, Cauã, você tá falando sobre como isso aí que você escreveu é o caminho percorrido para o fim da república. É o caminho percorrido. Mas quais os fatores? O que é que levou aí de fato? O que é que seria aí, bicho? Ó, lá na página 139 tem assim, ó, o golpe de 1930. Vamos ver outra pessoa aqui. Mas o seu tá correto, certo? É o caminho percorrido. Certo? Você mostrou o caminho percorrido, como é que se deu. Mas existem outros fatores que aguçaram, que aprimoraram esse caminho. Tá? Você tá explicando como é que ele se deu, né? Como é que se deu o fim dessa república oligárquica. O acordo da política do café com leite que foi desfeito e assim por dentro. Mas o que é que influenciou? Quais os fatores que levaram a esse caminho de ser percorrido? Tá bom? Vamos ver aqui, ó. A queda do consumo do café, Beatriz está dizendo, deixa eu ver aqui, eu acho que é Grazi. Vamos ver aqui. Pessoal, manda áudio, tá? Manda áudio pra mim ao invés de fotos do caderno. Manda áudio. Manda áudio que fica mais fácil. Tá bem? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Agora, meu filho. A agroexportação de apenas um produto, né? Que era o café. Urbanização e modernização das principais capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Consolidação da industrialização. O uso da mão de obra estrangeira para atrapalhar nas indústrias. Vários conflitos e revoltas, como a revolta da Chibata, etc. Muito bem, é isso daí. É isso. Esses são os fatores que levaram ao fim da República Aligárquica. Isso está ligado ao que Cauã, Vitor, do Nono A, falou. A ideia de que eles quebraram esse acordo. Mas até esse acordo ser quebrado entre São Paulo e Minas Gerais, o que é que aconteceu? O que é que levou até o golpe, até a revolução? Então, na página 139, vocês têm quatro pontinhos que são quatro fatores que influenciaram no rompimento no fim da República Aligárquica. Agroexportação de apenas um produto, que era o café. Ana Beatriz de Lombé até escreveu, mas escreveu só isso. Urbanização e modernização das principais capitais brasileiras. Consolidação da industrialização. Vários conflitos e revoltas. Então, isso, acresceu para que esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais fosse quebrado. Mas tem coisas positivas, mas seria positivo para quem estivesse na presidência e a maneira como esse líder iria lidar com essas ideias e o que ele ia fazer após isso daí. E aí, é justamente isso que fomenta a quebra de acordo. Muito bem. Vamos para a questão. Então, a questão de número um dessas três questões, certo? Está aí na página 139, certo? A resposta aí você pode encontrar, corrija caso você tenha errado. Calma, a sua está correta, ok? Foi Graziele, sim, que Graziele da manhã, né? Já vou, inclusive, anexar aqui porque é pontuação, óbvio, né? Então, o 9º B, amanhã, né? Graziele, ok. Júnior falou aqui também, os motivos do golpe foram as eleições manipuladas para a presidência da república, as quais o candidato paulista, Júnior Prestes, ganha de forma, ganhando de forma em relação ao outro candidato. O Gaúcho, o Getúlio Vargas, não aceitando a situação posta, efetivou o golpe político, acabando de vez com a república. Sim, isso aí é sobre como se deu o golpe, tá? Ok. Mas aí a pergunta da número 1 era, quais os fatores que contribuíram para o fim da república? O golpe faz parte do fim da república, você me falou como se deu o golpe. Porém, eu queria aí quais os fatores que levaram ao fim da república. Mas o seu está aí caminhando para a certeza. Dá uma acrescentada aí a partir da página 139, tá bom? Vamos para a 2. A número 2 diz o seguinte, pessoal. Qual a principal fonte e qual a principal fonte de apoio de Vargas nessa caminhada ao poder através do golpe? Ou seja, quem foi o principal apoiador para o golpe de Getúlio Vargas? Para o golpe que Getúlio deu em 1930? Por que golpe, né, pessoal? Por que que isso é visto como golpe? Existe a ideia de a união de determinadas classes, né, inseridas na política e que, devido à contradição de interesses com quem está no poder, esse grupo passa a realizar determinadas ações para retirar quem está no poder, né? Alguém me falou aqui, Kaique foi o primeiro a falar, José Lucas também, do nono ar da manhã, os militares, é isso daí, né? Os militares foram o primeiro, os primeiros apoiadores, na verdade, os principais apoiadores do golpe de 1930, não é? Outra coisinha importante sobre esse golpe foi a morte de João Pessoa, ele que vai, essa morte, esse assassinato de João Pessoa, vai ser um estalar de dedos, ele assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, então, Getúlio acusa, né, Washington, o índice, seu mandante do assassinato de João Pessoa, certo? E isso é fazer que não, com o assassinato, o meu candidato à vice-presidência foi assassinado, essas eleições têm de ser anuladas, né? E ele consegue esse apoio junto com os militares, então, sim, os militares, né? O assassinato de João Pessoa causa revolta, né? João Pessoa teria sido aí político paraibano, Extremamente importante para a Paraíba, certo? Então, a resposta da número 2, né? Os principais apoiadores do golpe de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder foram os militares, né? A classe média e a elite, não, a classe média e a elite também tinham interesse que também estavam ao lado de Getúlio Vargas. Porém, isso vai se mostrar difícil quando Vargas já está no poder, né? Que Vargas continua do lado dos militares, inclusive ele gosta da sensação de governo absoluto, né? Tendo uma sensação aí de fascismo, antes de uma sensação de regime totalitário e o principal apoiador deles no golpe durante toda a era Vargas seria os militares, né? Por exemplo, os militares também apoiaram o Vargas, além do golpe, apoiaram o Vargas aí na ideia do período constitucional para o Estado Novo, ele também vai dar outro golpe, ele também vai ter apoio dos militares, tá bom? Então, questão de número dois, resposta aí, principal apoio de Vargas para chegar ao poder através desse golpe os militares, certo? vamos para a última questão aí a ser corrigida, certo? A questão de número três, né? Dani também respondeu, Dani da tarde, Daniela da tarde, também respondeu, Amanda Alves, né? De um lado a classe média e a burguesia e do outro lado os militares, mas os militares foram os responsáveis direto pelo golpe de 1930, ok, Amanda? Está correto. Prática de ditadura, autoritarismo e centralização do poder, vamos ver aqui o que é isso, José Lucas, né? Quais motivos podem ser citados sobre acabar com o governo provisor de Vargas? José Lucas já respondeu aí, né? Ele já colocou aí antecipadamente a resposta da questão três, né? Professor, onde é que eu encontro isso no meu livro, né? A ideia de que o que é que levou, por exemplo, a uma revolta constitucionalista? O que é que levou a classe média a se voltar contra Vargas, né? E aí José Lucas respondeu, prática de ditadura, autoritarismo e centralização do poder, né? Lembra que Vargas tinha um gostinho pelo fascismo, por regimes totalitários, por realizar e permanecer no poder aqui no Brasil, certo? Então José Lucas, nono amanhã, ok. Vamos ver aqui outra. Ele reduziu os poderes executivos, estipulava o mandato presidencial para quatro anos sem possibilidade de redução, além de eleger, eleger, desculpa, governadores e prefeitos, viu? Não esqueça disso, por favor, coloque seu nome aí, o coleguinha, Ruth, do Nome da Tarde, muito bem, tá correto aí, Val, ou Ruth, tá correto aí. Vamos ver aqui, Davila, Emily. No início, os principais, ainda respondendo a questão dois, né? No início, os principais apoiadores eram fazendeiros burgueses e militares, porém, ao subir ao poder, Vargas percebeu que ambos seus apoiadores queriam coisas extintas, então ele teve que decidir e acabou apenas com os militares, né? Causando muita revolta nos fazendeiros. Ok também aí para a resposta de Davila, em nono amanhã, certo? Tá correto. Vamos lá, Júnior, Os motivos que podem citar é a crise gerada pela creche da Bolsa de Nova Iorque em 1929, também, tá? Dessa questão número 3. Óbvio, essa crise sentida lá nos Estados Unidos e espalhada por todo mundo, chegando, inclusive, óbvio, aqui no Brasil, né? Mas aí a resposta mais ok de todas, né? Não que as outras não estejam, seria aí do colega José Lucas no amanhã, né? Falando sobre o autoritarismo, falando sobre a centralização do poder e a prática de ditadura, certo? É, onde é que vocês vão, em que página, onde é só para alugar, em que página vocês vão achar isso? Ó, pessoal, lá na página 142, 142 e 143, vocês têm o seguinte, ó, Movimento Constitucionalista de 1932 e a Constituição de 1934, então você tem aí um contexto que fala a respeito dos motivos que levaram ou o porquê que quem estava em oposição a Vargas desejava tanto que Vargas saísse do poder provisório na presidência do Brasil, né? Lembrando que essa revolta vai ser gerada e para conter a revolta o que Vargas faz? Uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Isso, de certa forma, deu uma acalmada na parte aí da elite, da burguesia, né? Tudo mais, a população continuava a mercer tanto da elite como dos militares e de Vargas e aí só sentiu o peso dessas atitudes, tá bom? Então, nas páginas 142 e 143, você pode identificar quais foram esses motivos, tá bom? Então, essas três questões aí corrigidas, tá? A participação ótima, quero mais, quero cada vez mais, o número nem está tão considerável de alunos, vocês são muitos, né? A videoaula, a live vai ficar gravada, nós vamos continuar em aula, né? De que forma? Olha só, tem na Netflix e tem no YouTube, a descrição dessa atividade que eu vou falar para vocês agora está lá na Classroom e eu vou colocar no WhatsApp daqui a pouco, tá bem? vocês, além da atividade do livro, até porque vocês têm longos oito dias e é necessário vocês estarem antenados, é necessário vocês estarem praticando, né? Mente vazia não gera nada, então é necessário vocês estarem fazendo leitura, principalmente no momento atual em que vivemos, né? A gente pode fazer essa leitura e pensar em como estamos na atualidade em relação à política, em relação à economia brasileira, né? observando também a economia mundial, então é o seguinte, essa série, essa série não, esse documentário que é dividido em alguns episódios, tem no YouTube e tem na Netflix, certo? O nome da série é A Segunda Guerra em Cores, tá bom? A Segunda Guerra em Cores. Vocês vão assistir os dois primeiros episódios, certo? Os dois primeiros episódios que fala, inclusive, da Grande Depressão, do Antes da Guerra e o segundo episódio que fala da chamada Guerra Relâmpago, que é justamente quando a Alemanha ataca, invade a Polônia, né? O território que pertencia à União Soviética de uma maneira rápida e o desenrolar dessa Segunda Guerra. Então, o nome da série é A Segunda Guerra em Cores. Dessa série, vocês vão assistir os dois primeiros episódios. o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer pra mim no Word um relatório sobre os dois episódios. Óbvio, vocês vão poder utilizar o livro, certo? O livrinho de vocês, tá lá pra ajudar vocês, tá aí com vocês, né? A partir do que vimos, A Segunda Guerra é o capítulo 7 da Unidade 2. Então, vai assistir os dois primeiros episódios do documentário, A Segunda Guerra em Cores. Vai fazer pra mim um relatório sobre esses dois episódios. E na próxima aula, né? Da semana que vem, nós vamos utilizar o Zoom para que eu tenha a participação de vocês e registro dessa atividade. Você vai enviar essa atividade pra mim no Word, você vai fazer no Word esse relatório, certo? Óbvio, vai se identificar e vai enviar pra mim, pra o meu e-mail ou para o meu celular. Certo? Via WhatsApp. Ok? Além das páginas dos livros, que eu vou colocar pra vocês também aí no WhatsApp. E aí você vai fotografar a imagem e mandar pra mim e eu vou baixar a imagem e observar aí e confirmar a sua atividade. Mas a principal de todas é esse relatório sobre esse documentário sobre a Segunda Guerra. A Segunda Guerra em Cores. tem no YouTube e tem na Netflix caso alguém não tenha assinatura da Netflix. Tá bom? Eu vou descrever essa atividade bem direitinho, já tá na Classroom de vocês e eu vou descrever agora lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Lembrando mais uma vez que quem não teve acesso, quem não tem acesso à Classroom, fala comigo no privado porque eu envio o slide da aula de hoje. Tá bom? qualquer dúvida ainda nessa aula. Eu quero que vocês já façam isso nessa aula, principalmente a atividade do livro. Vou colocar lá a atividade do livro que é pra agora, pra já. Certo? Vou colocar lá no WhatsApp pra todo mundo. Ok? E eu já quero ir recebendo essa atividade. Qualquer dúvida me procura, a gente tá em aula. Certo, pessoal? Se for possível, assista a live mais uma vez. Certo? pra você ter ainda mais firmeza no conhecimento que você tá adquirindo. Tá? Um cheiro. É um prazer estar com vocês todos. Vocês sabem o quanto eu gosto das turmas, o quanto eu gosto de cada um. Sinto muita falta de estar com vocês. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho fé que logo, logo isso vai acontecer, tudo isso vai passar. A gente vai se encontrando por aqui e de todas as maneiras. Tá bom? Um cheiro. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus e vamos às atividades. Tá bom? Valeu. Um abraço.